Olá, minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo eu tô aqui parecendo maquiada, porque eu já já estou indo trabalhar. Então eu vim fazer a introdução pra vocês, porque eu vou ensinar vocês hoje como comprar no Mercado Livre, parcelado com o nome sujo. É isso mesmo que você ouviu. Então se você tá curiosa, quer saber como eu faço, né? Quer saber como eu fiz, continua no vídeo. Roda a vinheta! Bom, meus amores, então já vou pedindo pra você deixar aquele super like, se inscreve no canal aqui que você não é inscrito, compartilha esse vídeo, gente, que vai ajudar muita gente, assim como eu, que quer comprar, precisa comprar e tá com o nome sujo. Gente, sério, eu não tenho vergonha de falar, tá? Realmente, eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa e infelizmente por questões da vida eu fiquei com o nome sujo, tá? Mas eu descobri uma maneira super legal de você poder comprar também suas coisas parcelada, mesmo com o nome sujo. Então eu vou mostrar pra vocês como eu faço, tá bom? Então eu deixei certinho pra poder comprar e mostrar pra vocês, pra você também que precisa ter esse benefício, tá? Eu já vou adiantando que a primeira você precisa pelo menos ter comprado pelo menos uma vez no Mercado Livre, tá? Pra você poder ganhar esse benefício. Então você tem que ter pelo menos uma compra, tá? A princípio eles liberam um limite de 200 reais, eu tô falando por mim, tá? Me liberaram um limite de 200 reais. E aí você, claro que tem juros, né, gente? Porque é uma compra parcelada, então vai fazer um parcelamento, a compra vai ficar um pouco mais cara. Mas se você precisa comprar e não tem condição, então é uma maneira super bacana de você ir arrumando a sua casa, aí pagando um pouquinho por mês, tá? Então você consegue parcelar em várias vezes. Então eu vou mostrar pra vocês porque eu não gosto de ficar enrolando, tá? Então, bora! Bom, meus amores, eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir, tá bom? Essa aqui é a tela do meu computador, você pode fazer também pelo seu celular, pelo aplicativo, tá? Eu vou abrir aqui o Google Chrome. Ó, gente, aí vocês vão aqui abrir o Mercado Livre, o meu no caso já tá salvo, tá bom? Se você não tem cadastro, você tem que fazer um cadastro, tá? Pra acessar com seus dados certinho, tá? E aí, essa é a tela inicial, tá bom? Aí aqui são as coisas que eu coloquei no meu carrinho e tudo mais, né? Então eu vou mostrar pra vocês como que faz. Eu não vou conseguir fazer o cadastro porque eu já tenho o cadastro, tá? Ó, gente, aí você vai aqui, vai tá a sua conta, né? Você vai clicar onde vai aparecer o seu nome. E aí vocês vão aqui na opção Mercado Crédito, ó. Aí vai clicar. No caso aqui tem um lembrete falando que a minha parcela vence 5 dias, né? Então, assim, o meu fechamento fecha todo dia 30 e o pagamento todo dia 10. Eu tenho uma parcela de R$148,57, que foi da cortina e da manta que eu comprei, que eu mostrei pra vocês. E eu fiz em duas vezes, então já paguei uma e essa é a outra. Aí tá vendo? Aí tem essa opção. Aí você vai fazer o seu cadastro e tudo mais. Então vai clicar na opção Mercado Crédito pra fazer o cadastro, tá? Lembrando que pra você ter esse benefício, você tem que ter comprado pelo menos uma vez no Mercado Livre. Senão eles não disponibilizam, tá bom? E aí você vai selecionar seu produto. No caso aqui, ó, eu vou comprar um tapete. Eu vou... Geralmente eu compro aqui as coisas que é mais caro, então que dá pra parcelar melhor. E aí eu compro por aqui. Aí você vai escolher o tapete que você quer e tudo mais. Eu já deixei o meu no favorito, então eu vou clicar no meus favoritos. E vou escolher o tapete, tá bom? Prontinho. Prontinho, essa é a minha aba do favoritos, ó. Aí que tudo que você compra e você salva fica aqui, tá vendo? Então tem cortina, tá tudo aqui. Tá vendo? Então eu vou comprar um tapete, tá? E aí eu tô na dúvida entre esse branco. É que aqui, gente, suja muito com criança, né? Então fica complicado. Mas olha que lindo esse tapete. Ele tem 2 metros por 1,32 e ele é antiderrapante. E ele é entrega full, tá? Então isso é importante, ó. Porque ele já chega amanhã e a entrega é grátis. Então é bacana, ó. Olha que lindo. Dele tem em cinza também, ó. Eu acho que provavelmente eu acho que vou pegar em cinza. Ó, mas esse daqui já não chega amanhã. Só chega na segunda-feira, tá vendo? Então eu vou escolher um que entrega... Aqui é entrega full pra entregar amanhã. Bom, gente, eu tava pesquisando um que eu quero desse pra combinar com o meu sofá. Eu tava pesquisando pra entrega full, só que desse que eu quero não tem. Então eu vou comprar ele mesmo assim pra chegar na segunda-feira, tá? É... Então vai ser assim. Aí eu vou selecionar aqui, tá? Bom, então eu vou aqui selecionar e agora eu vou em comprar. Aí ali tá o valor tudo certinho, né? Aí tá. Aí... Aí vai ficar aí em cima o endereço, né? Claro que eu vou tirar, mas vou deixar aí pra vocês verem. E aí tem aqui. Chegará segunda-feira dia 9 de novembro grátis. Então eu vou continuar. Aí aqui tem a opção novo cartão de crédito, mercado crédito, boleto. Tem o novo cartão de débito virtual da Caixa. Eu vou selecionar, gente, essa opção aqui. Mercado crédito, que é o boleto parcelado em até 12 vezes, tá? Selecionei e vou em continuar. Aí aqui mostra em quantas vezes você quer fazer. Aí tá aqui, ó. É... Tem uma vez, né? Que fica 188. Tem duas vezes. Geralmente eu sempre compro em duas vezes, tá? Então eu vou colocar aqui duas vezes. O valor final, gente, de 171 vai ficar 196. Por conta que eu falei pra vocês que tem juros. Mas pra mim não tem problema. É como se fossem as Casas Bahia, Magazine Luiza, que você comprou com juros, tá? Você só não pode deixar de pagar. Porque os juros por atraso, gente, é caríssimo, tá? Eu tô falando porque mês passado eu deixei atrasar. Então eu paguei 20 reais só de juros, de um dia. Então não pode. Tem que pagar certinho, tá bom? E eles são assim. Enquanto você não paga, eles não liberam pra você comprar de novo. Ó, aí você pode fazer em até 12 vezes. Então você pode comprar algo aí. E conforme você vai pagando certinho, eles aumentam o seu limite, tá? Então eu selecionei aqui duas vezes e vou em Continuar. Ó, aí tá aqui, vai confirmar os dados, quando vai chegar. Aí tá falando do mercado crédito. Aqui explica sobre os juros e tudo mais, né? E eles fazem uma nota fiscal eletrônica. Aí a gente vai aqui em Confirmar a compra. Esse que eu comprei, gente, só vai vir pro dia 10 de dezembro, tá? Porque já fechou a fatura. E prontinho. Simples assim. Aí aqui tá, ó. Chegará segunda-feira, 9 de novembro. Vai entregar no meu endereço. E o vendedor Nathanael. Aí aqui tem os detalhes da compra e tudo mais. E é simples assim, gente. Agora é só aguardar chegar, tá bom? Quando chegar eu faço o vídeo pra vocês, mostrando certinho que chegou direitinho. Bom, meus amores, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo aí pra quem não sabe desse benefício do Mercado Livre. Então, lembrando que vocês têm que fazer pelo menos a primeira compra pra poder disponibilizar pra vocês, tá bom? E eu oriento vocês pagarem certinho, porque conforme vocês vão pagando, eles vão aumentando o limite. Então, eu já fiz duas... Eu fiz duas compras já e eu já tive o dobro de limite. Então, fica a dica pra vocês. Se você, como eu, precisa comprar, quer comprar, tá chegando o final do ano, quer comprar algo pra deixar sua casa repaginada, consegue comprar no Mercado Livre com essa opção, tá bom? Então, comenta muito no vídeo, gente, deixa muito like. Esse vídeo merece muito like, ensinando pra vocês rapidinho, fácil como comprar. Me siga lá no Instagram, você que ainda não me segue, porque por lá eu tô postando a vida em tempo real, tá bom? Se inscreve aqui, você que não é inscrito, que tem muita gente que assiste o vídeo e não é inscrito, gente. Vamos ajudar a coleguinha aqui. O YouTube não tá entregando os vídeos, não tá notificando os inscritos. Então, se você compartilhar, se você der like, se você interagir comigo, ele vai entender que vocês gostam do conteúdo e vai entregar pra mais pessoas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!